10 e 24, a inflação subiu 0,53% em janeiro. E quem é que pressionou essa subida de inflação? Os alimentos, o preço dos alimentos. Está aí, Zerede, a gente está tentando sobreviver até o fim do mês com o salário. Aí chega a inflação e fala, deixa eu comer mais um cadinho. Basicamente é isso, né? Quando a gente vai ao supermercado, essa é a sensação. Nos alimentos a coisa puxou um pouco, o motivo aqui foi especialmente ligado às chuvas. Os alimentos in natura que acabaram tendo uma forte pressão no índice de janeiro. O ano começou com combustíveis também, por causa do aumento da gasolina, já trazendo alguma pressão. Apesar disso, o índice veio praticamente dentro do esperado, um pouquinho fora. Agora, é para dentro dos números que estão as respostas, né? E que estão as informações. Conversei agora há pouco com o André Brás e ele me disse o seguinte, Olha, o índice de janeiro veio muito dentro do esperado. A minha preocupação não era com janeiro. A minha preocupação é a partir de agora, a partir de fevereiro. Porque a grande dúvida é sobre o comportamento dos serviços olhando para a inflação pura, né? Sem ter influência das expectativas ou do debate em torno do Banco Central. Então, para André Brás, a preocupação agora, ele que é da Fundação Getúlio Vargas, é a partir de fevereiro o peso dos serviços. Temos reajuste das escolas, do condomínio, do aluguel. Nesse começo de ano vem tudo ao mesmo tempo e faz uma pressão maior sobre o índice de inflação. Vamos dar uma olhada aqui no telão o comportamento do IPCA. Nos últimos meses, é importante saber o seguinte, a preocupação sobre os preços dos serviços é que eles não só têm um peso relevante no índice oficial de inflação, eles respondem por 30% do IPCA, mas eles são aquela inflação mais ranhenta, aquela inflação difícil de combater, que responde com mais lentidão, inclusive a taxa de juros do Banco Central. Aqui no Brasil, especialmente, em vários momentos, a inflação de serviços chegou a rodar o dobro do índice oficial de inflação. Só para vocês terem uma ideia de como é difícil lidar com esses preços especificamente. Aqui está a inflação desde fevereiro do ano passado até aqui. Na estatística é assim, toda vez que entra um número novo, Elisa, sai o antigo. Então, por exemplo, fevereiro e março, que é uma grande preocupação com o resultado da inflação, vai sair da estatística uma alta mensal muito, muito forte, como foi a de março do ano passado, de 1,62. Então, vai quase que ficar elas por elas. Ao mesmo tempo, a pressão vai ser o contrário, quando sair da estatística, a deflação desses três meses, em meados de 2022, aqui foi basicamente a queda dos impostos dos combustíveis. Impostos federais, pré-eleitoral, impostos federais e o ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação, que também baixou nesse período, o IPCA fez esse reflexo. Agora, o que é mais interessante aqui é o seguinte, a inflação em 12 meses hoje, ela está muito parecida com o que ela pode ser até o final do ano. Você lembra que nós falamos disso aqui uma vez? Que a expectativa para a inflação de 2023 estava muito parecida com a inflação que foi no ano passado, foi 5,79. Então, a preocupação aqui é o seguinte, mas o juro não está já lá em cima? Como é que a inflação não vai cair? A inflação vai cair, tem um efeito estatístico, como eu acabei de dizer, mas o mais importante é ela não subir mais. Ela vai ter uma acomodação diferente em que a inflação de bens e produtos vai arrefecer e a inflação de serviços vai ponderar, esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa é que hoje o maior risco para a inflação não está necessariamente na dinâmica de oferta e demanda, ela está na preocupação com a gestão do Banco Central, a credibilidade da condução da estratégia da política monetária e essa pressão por redução dos juros. É porque tem um remedinho bem amargo chamado taxa básica de juros, né? E a gestão que parte do Banco Central que está sendo questionado, enfim, aquele bololô da nada. Agora aqui, deixa eu dar só um último dado importante que eu acabei de me lembrar. Tem um índice que vem também, que é lido também inclusive pelo IBGE, mas quem me passou a conta dele foi o Gustavo Cruz da RB Investimentos, que é o índice de difusão, ou seja, quantos dos preços da economia estão subindo ao mesmo tempo? Esse índice vem caindo nos últimos meses e ele chegou agora a 63% dos 68% do mês passado. Então, os preços estão reduzindo, a difusão de subida dos preços está diminuindo, mas ainda está acima da média histórica dos momentos e dos anos em que o país conviveu com uma inflação mais baixa, ou seja, tem trabalho para fazer ainda para conter o processo inflacionário no país. Então, vamos lá.